Olá, bem-vindos à disciplina Planejamento e Gestão da Carreira. Sou a professora Maura Scherfan, responsável pela disciplina. Essa disciplina tem como objetivo refletir sobre o autoconhecimento e a necessidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, estabelecendo e desenvolvendo missão, propósito de vida e metas. Está estruturada em quatro unidades para facilitar o entendimento e a navegação. Essas unidades estão divididas em semanas e em cada uma delas vocês encontrarão o conteúdo apresentado, as atividades a serem realizadas, além dos textos para leitura. Como estão estudando na modalidade de ensino à distância, as leituras, as atividades e a comunicação com o professor-tutor serão realizadas via ambiente virtual de aprendizagem. Apesar da disciplina estar online, o conteúdo e o calendário acadêmico são os mesmos da disciplina presencial. Portanto, fiquem atentos às datas. Sucesso e contem comigo! Sucesso e contem com o professor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor-tutor Amém.